Fala galera, tudo beleza com vocês? Meu nome é Felipe Sena e estamos aqui para mais um Por Onde Anda. E no episódio de hoje, nós temos Ferrugem. Eu queria que você me falasse um pouquinho de que modo que você chegou à base do Palmeiras e como é que foi esse trabalho teu de formação no clube. Prazer imenso estar participando aí com você, Senão. Eu cheguei no Palmeiras em 94, eu vinha jogando futsal com uma série de outros que já estavam no Palmeiras, que era na época do Tadeio, o Thiago Gentil, e estava jogando no São Bernardo. Aí apareceu o convite de ir para o Palmeiras, sabe? Em 94, estava no início daquela Copa Luciano do Vale, de dente de leite, que os jogos eram transmitidos e naquela época era raro, né? Aí eu acabei indo, fomos campeões e ali dei início aí nesse aprendizado e nessa vivência aí no Palmeiras. Você, na verdade, fez parte aí de um momento emblemático da base do futebol brasileiro, que foi o primeiro título Mundial Sub-17. Recentemente, o Brasil ganhou novamente o Campeonato Mundial Sub-17, inclusive com quatro jogadores do Palmeiras, o Garcia, o Henry, o Renan e o Veron. E em 97, você também participou dessa campanha e tinha outros dois jogadores do Palmeiras também nesse time. Era o Rogério Zagueiro e o lateral esquerdo, o Jorginho Paulista, que depois também trilhou aí uma carreira bem sucedida. Queria que você falasse sobre esse título aí. Foi um desafio enorme o engajamento da CBF em busca desse título, que era o que faltava, era esse e o Olímpico. E foi ótimo, cara. Teve um passo a passo, jogos com a Argentina, que foi muito difícil, a Alemanha e, na final, como você disse, cruzamos com os africanos, sabe? Tivemos dificuldade, foi um jogo muito difícil, tivemos expulsão. Mas, na época, nosso time estava muito bem preparado, nós ainda contávamos com o Ronaldinho em total ascendência. A carreira dele depois se falou por ele, um gênio, né? Que acabou nos ajudando muito. E foi ótimo, foi o pontapé inicial da minha carreira, que depois me abriu muita porta, né? Tanto fora do Brasil, como o meu crescimento próprio dentro do Palmeiras, por ter representado bem o nome do Palmeiras, e até me deu a oportunidade de dar continuidade, né? Na seleção sub-20, no início das preparações para a pré-olímpica de Sidney. Teve meu primeiro jogo como profissional, o Marcos, o Marcos goleiro, escondeu o meu bilhete de avião e eu fiquei rodando o aeroporto inteiro, o cara de mandar de volta para casa, você não vai jogar. E, na verdade, ele que tinha escondido isso aí, me passou aí um sufoquinho aí no aeroporto em Congúmese. Você fica no Palmeiras até 2000, é isso? Isso, foi quando terminou meu contrato. E aí, como é que foi a tua carreira depois de 2000? Você rodou bastante, né? Você fez sucesso na Europa. Isso, eu estive na Grécia, né? Na Grécia foi bom, foi um clube, vamos dizer, maiores, né? Que brigou por título, cheguei a ser campeão da Copa Grega, classificar para o Champions League, UEFA. Foi bom, e depois eu voltei um ano no Atlético Mineiro. E aí, retornei para a Europa na França. E na França, eu já joguei em clubes menores, né? Que brigavam por se manter na primeira divisão. Aí, depois disso, teve uma passagem bacana no Japão. Retornei na França, né? A França sempre jogando em times menores, né? No Japão, em times maiores. E na Suíça também, em time grande. Eu falo em time grande do país, né? Que brigavam por objetivos de título, né? Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a Bolsa de até 100%. Vem pra FAN. Aqui, o foco é você. Inscreva-se na FAN.